Juan Duane, como é que vai, Juan? Boa tarde, meu grande. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, pessoal. Quantos anos você tem? Tenho 21. Desde que idade você começou a pegar nesses acordes aí desse violão? Bom, eu comecei com 8 anos de idade na escola de música Lila Lisboa de Araújo, né? Sim. E paralelo com a escola de música eu fiz canto coral, 4 anos de canto coral. Aí de lá pra casa, Cirilo, eu fui desenvolver o dom da música, né? Sim. Aí hoje com 5 anos de carreira na estrada, já o quarto CD lançado para a galera. É 5 Sentidos, é o primeiro CD desse aqui, não? É o quarto. Ah, já é o quarto CD. Ah, o Juan até veio aqui comigo há uns anos atrás, não foi? Isso, exatamente. Você vai no Instagram, olha ele aí comigo. Tem quantos anos ele saiu, uns 3 anos? Acho que fazia um ano, né, Cirilo? É um ano que teve, aqui um ano e pouco, tá aí, ó. A gente foi lançar a música dele. Agora, o que eu acho interessante com o CD do Juan, tu quer ver, ó. Cadê aquela música dele que tava tocando aqui da pôr, que é a segunda da faixa, qual é? Indiferença, Indiferença. Indiferença. Música romântica. 2, 2, 2. Ó, olha aí, ó. Ó, vai, vai, vai. Bota aí. Pra ser tratada com indiferença. Aumenta mais. Coisa que dói, muito mais que doença. Ouvir aí. Foi você quem quis assim. Tenha humildade, venha voltar pra mim. Bate som. Legal, né? Vamos lá. Indiferença. Muito legal, né? Agora, eu acho legal do Juan, que ele tem indiferença, ele é completo. Bem eclético, né? Eclético, né? Isso. Qual a faixa que eu sei da sugestão? Você sabe dessa rumba? Mais ou menos, mais ou menos. Tem rumba aí? Tem a música La Bamba, né? La Bamba, vamos ver La Bamba. Qual é a faixa? É a faixa 8, 8, 8. Grande sucesso. Vai La Bamba aí. Olha como esse garoto é fera. Olha aí, ó. Sobe, sobe mais. Mais alto, mais retorno. Ó. Vai lá. Vai. Uhul. Vamos dançar. Para dançar La Bamba. Para dançar La Bamba. Você precisa de um pouco de graça. Vamos lá. Um pouco de graça. De um pouco de graça. Entre nós dois, vamos lá, vamos lá. Agora o que eu achei interessante é que a jovem guarda, ele é jovem, mas não morreu a jovem guarda. Quer ver? Qual? Parei na contramão. Parei na contramão. Faixa 6. Faixa 6. Faixa 6. Vamos lá. Roberto Salles. Vamos lá. Vamos lá. Vinha voando no meu carro quando eu vi pela frente. Na beira da calçada um broto desprente. Vai. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. Oh, coisa boa. Na velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo o coração. Tá, tá. E aí, José, o Marcos chegou aqui, tá doidinho pra me dançar aqui, mas não é hora dele ainda. Olha lá. Olha, legal, Juan. Sucesso pra você. Obrigado, meu irmão. Você é um menino que vai longe. Agora eu tô vendo aqui do Juan. Semana de Música da UEMA. Isso. É um evento que eu irei participar. De 12 a 20, não é? É, lá da minha faculdade de música. Eu também faço agora a faculdade de música na UEMA. É muito inteligente. A mãe tá babando ali o sucesso, é não? Aí vai ter palestras, oficinas, senhoria. E atrasse os artistas. Vai, vai lá. Vamos lá. A música do Roberto pode cobrir. Todo mundo convidado? Vai. Vai. Vai.